E o Ivan, ele tá com uma dúvida aqui ainda sobre rainha. Opa, vamos lá. Ele falou que viu no YouTube alguns apicultores marcando a rainha com uma caneta de diversas cores. Ele quer saber por que a gente marca a rainha. Essa marcação das rainhas, ela é obrigatória por quem produz rainha pra venda. Existe uma tabela de cores, eu até esqueci qual que é essa tabela. Pesquisa pra nós aí, Tiago, pra gente ver a tabela de cores. Tabela de cores. Então existem cinco cores. A rainha não vive cinco anos? Então você tem uma cor atribuída a cada ano, né? Vamos ver aqui. Ano passado era azul, não era? Olha que legal, pessoal. Os anos que termina com o final 1 e 6, a cor da rainha é branca. Então você pega a caneta branca pra poder marcar a cabeça da rainha. Então, por exemplo, nós estamos em 2021. Qual que é a cor desse ano? A cor branca. A cabeça não, as costas. As costas, né? O dorso dela, né? O dorso dela, né? Exato. Não, na verdade é o dorso da cabeça dela. Não é no abdômen, não. Não é não? Não é na cabeça dela. É no abdômen, não. É no coco dela. É no coco dela. É no coco dela. Isso. O final 2 e 7, você já vai pintar de amarelo. Então, por exemplo, pra 2022 a cor é amarela. Final 3 e 8 é vermelho. Olha que legal. Quando tiver 2023, já não é ainda. Pega a canetinha vermelha e pinta a cabeça da rainha. Final 4 e 9, cor verde. Cor verde. E o final 5 e 0, azul. No ano passado era a rainha da cor azul. É, não é? Então aí o pessoal faz o quê? Pinta a rainha com aquela cor do ano. Sabe por que isso? Porque se acontecer, por exemplo, de você capturar uma caixa isca. Nós estamos em 2021. Não é cor branca? Vamos supor que você vai espalhar uma caixa isca agora e você vai capturar uma rainha que a cabeça dela, o dorso dela, tá com a cor verde. Então você sabe que a cor verde, qual que é o final? O final é 4 e 9. Então do ano que terminou ali, 2019, foi rainha da cor verde. Pode ter rainha viva do ano de 2019? Pode. Ela vive até 5 anos. Então você sabe que você capturou uma rainha que ela tem quantos anos de idade? Já tem 2 pra 3 anos. Entendeu? Então a questão da cor da rainha é só essa. No Brasil é usual marcar rainha? Pelos produtores de rainha, sim. Como no Brasil também. A gente já coloca quase como regra, quase como dogma, a troca anual de rainhas. Então todo ano a gente troca rainha. A gente não deixa a rainha envelhecer na cor meia. E ela precisa ser trocada pra você realmente ter condição de manter uma população elevada e uma produção de mel alta, né Janaína? É por aí. Mas assim, a rainha na caixa isca, muito dificilmente ela vai ter pintada, né? Eu nunca capturei caixa isca com rainha pintada. Isso aí é no caso... Nunca capturou. Já capturou, Pedro? Não. Rainha com a cabeça pintada, nunca capturei. É no caso de introduzir a rainha, né? É. Ter o controle. Exatamente. Então é por aí, pessoal. Agora quem produz rainha pra venda, ele é obrigado a pintar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.